Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Estragos e prejuízos das chuvas no final de semana no bairro Velha Grande foram destaque na sessão ordinária. 26 projetos passam pelas comissões permanentes da Câmara. Câmara realiza atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher. Comitê gestor amplia a transparência da Câmara de Vereadores. Hoje é quarta-feira, 8 de março de 2017, Dia Internacional da Mulher. TVL Notícias está no ar. Câmara promove hoje à noite uma sessão solene em homenagem aos 30 anos do Batalhão da Polícia Militar aqui em Blumenau. O atual comandante Jefferson Schmidt vai receber a honraria aprovada pelos vereadores. Já a comandante regional da PM vai ser homenageada pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Claudete Lemko é a primeira mulher no Estado a assumir o cargo de comandante regional. A sessão solene é hoje, 7 horas da noite, no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo aqui da TVL. Câmara promove ações em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Já pensou chegar no seu trabalho e se deparar com equipes fazendo massagens, sobrancelhas e cortes de cabelo? Foi assim que a Escola do Legislativo promoveu as homenagens alusivas às mulheres funcionárias da Câmara de Blumenau. Elas, sem dúvida, gostaram. É bem bacana. A gente se sente bem valorizado, assim, tanto como funcionário, como mulher. Bem legal. É muito gratificante, afinal de contas nós mulheres merecemos esses mimos, né? Parabéns pela iniciativa, a gente está bem feliz. Um sentimento de alegria e também de valorização. Todas as atividades estão sendo coordenadas pela Escola do Legislativo. Nós preparamos esse evento para elas, para elas se sentirem mais gratificadas, mais valorizadas, com o objetivo de atingir toda essa capacidade que a mulher hoje tem no trabalho, de trabalhar em casa, trabalhar fora, e para ela se sentir um pouco mais bonita nesta semana do Dia da Mulher. Os serviços foram prestados de graça pelo Instituto Ibeleze e também pela UniaSelv. Elas ficam muito felizes, muito alegres, né? Isso destaca elas. E quando se olha no espelho e vê a diferença, eu acho que a autoestima sobe lá em cima. A UniaSelv quer estar de encontro com a população e essa é uma forma de estarmos aqui hoje na Câmara de Vereadores, fazendo aí um agrado para as nossas mulheres, comemorando aí o Dia Internacional da Mulher. O presidente do Legislativo visitou as atividades desenvolvidas e aproveitou para cumprimentar as servidoras pelo Dia das Mulheres. Ele falou sobre a importância do evento. É muito importante e também para não ficar só no discurso. A gente precisa fazer algo efetivamente para a valorização da mulher. E a servidora pública, a mulher que trabalha aqui na Câmara, está hoje participando aqui de um dia de princesa. Vários profissionais, várias profissionais estão aqui fazendo massagem, manicure, trabalho de cabeleireira, enfim, e dando aqui uma condição de valorização para a nossa servidora. É uma parceria com a Escola do Legislativo, com várias entidades. Então, a Câmara Municipal abre as portas aí para a valorização, né, para que esses profissionais voluntários venham aqui na Câmara. Custo zero para a Câmara Municipal, isso que é importante também a sociedade saber. E essa valorização da servidora pública é realmente muito importante. Além dessas atividades, outras ações voltadas às mulheres estão sendo promovidas para as servidoras da Câmara. Tem toda uma programação esta semana, inclusive no dia 15 nós vamos ter uma palestra também sobre o empoderamento da mulher, às 14 horas, com a palestrante da Unia Selv. E que nós gostaríamos que todas elas participassem desse evento, dessa palestra, que vai ser muito importante para o Dia da Mulher. Legislativo agora conta com um comitê para acompanhar as ações voltadas à transparência. A primeira reunião aconteceu nesta semana. A finalidade do Comitê Gestor de Transparência da Câmara de Vereadores de Blumenau é planejar, coordenar e fiscalizar as ações que são desenvolvidas pelo Parlamento. A Câmara criou um Comitê Gestor de Transparência para transformar os índices, as informações que a Câmara tem, em controle social para a sociedade. Ou seja, fazer com que a sociedade possa saber exatamente quais são os gastos da Câmara de Vereadores de Blumenau, como ela gasta os recursos, para que possa controlar, para que possa fiscalizar, para que possa entender mais sobre o Legislativo. Eu quero dizer que hoje a Câmara já é transparente. Ela já oferece para a sociedade um portal da transparência com tudo aquilo que a lei da transparência determina. Mas nós pudemos avançar e esse é o objetivo. Durante o encontro do Comitê Gestor, o grupo coordenado pelo vereador Silvio Simerman ouviu o diretor-geral do gabinete do prefeito, que apresentou um case do Poder Executivo sobre a transparência. A transparência em Blumenau se tornou referência no Brasil em termos da ampliação da base de dados do portal da transparência, da melhoria de processos, dessa diretriz que acabou se consolidando como uma das marcas do prefeito Napoleão. Então, através de um Comitê Gestor lá no Poder Executivo, foram desenvolvidas várias ações que combinaram com esse reconhecimento. E agora a Câmara de Vereadores também vem implementar o seu Comitê Gestor, o que a gente considera que é um grande avanço para Blumenau. O próximo encontro do Comitê Gestor de Transparência da Câmara de Vereadores está agendado para o dia 22 de maio, na sede da OAB, subseção de Blumenau. A Câmara de Vereadores fará um evento para apresentar esse portal de transparência à sociedade. Ele será feito na OAB, será no dia 22 de maio, e onde líderes comunitários, pessoas da sociedade, poderão participar, fazer perguntas e entender um pouco mais sobre o portal de transparência da sociedade, e a partir da Câmara de Vereadores, e a partir dessa demanda nós possamos avançar também nas respostas da transparência. E ele é sim uma forma de aproximar a Câmara de Vereadores, do Ministério Público, da Comissão de Moralidade Pública da OAB, do Observatório Social e da sociedade, para que cada vez mais todos os processos, além de lisura, tenham também essa publicidade. E você vai ver a seguir... Estragos e prejuízos das chuvas no final de semana no bairro Velha Grande foram destaque na sessão ordinária. 26 projetos passam pelas comissões permanentes da Câmara. TVL Notícias volta já! É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer, todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. De volta, começa hoje em Blumenau o Festival Brasileiro da Cerveja. Mais de 40 mil visitantes são esperados até o próximo sábado no Parque Vila Germânica. O evento conta com 130 cervejarias, além de uma feira específica para a área. De hoje até sexta-feira, o horário de visitação no festival é das 8 da noite a 1 da manhã. No sábado, a partir das 3 da tarde até a 1 da manhã também. Hoje e amanhã, o valor do ingresso é de R$ 12,00. Amanhã, R$ 30,00. E sábado, R$ 36,00. Para as mulheres, na abertura hoje, a entrada é gratuita. Agora você acompanha os destaques das comissões. Na reunião da CCJ desta terça-feira, 26 projetos estiveram na pauta. Sete foram enviados para parecer jurídico. Os vereadores deram parecer favorável para quatro propostas. Entre elas, a do vereador Alexandre Caminha, que obriga restaurantes e bares a detalhar aos clientes o preço pago a mais no couver artístico. A comissão ainda pediu vistas para cinco projetos de lei. Um deles, o vereador Gilson de Souza, que dispõe sobre a divulgação no Portal da Transparência da destinação dos valores de multas de trânsito para cada área beneficiada. O projeto do vereador Gilson é importante. Foi pedido vistas, mas a necessidade de nós termos aí também mais esclarecimentos do projeto. E, sem dúvida, a arrecadação de multas hoje do município, nós temos que saber, e até a nossa sociedade tem que saber, a quanto fica em Blumenau, quanto vai para o governo do estado, porque tem uma parte desses recursos, uma porcentagem, que o governo do estado acaba retendo, até mesmo que é uma lei estadual. Então, acho que agora nós estamos aperfeiçoando o projeto e deve ser votado na próxima sessão, para que possa haver um portal de transparência e a sociedade blumenauense possa acompanhar passo a passo quanto o município arrecada com notificações do nosso município e quanto fica para o município e para o estado de Santa Catarina. Mas a grande maioria dos projetos analisados na Comissão de Constituição e Justiça foram enviados para o arquivo. Dos 26 projetos, 10 foram arquivados. Entre eles, o que prevê a criação de estacionamentos públicos perto de terminais de ônibus e outros sobre a destinação da arrecadação de multas de trânsito em ruas em benefício dos usuários de bicicletas. Na realidade, a questão é toda de constitucionalidade mesmo. Nós temos projetos aqui interessantes, mas que acabam tendo um parecer de vício de iniciativa e que faz com que nós não consigamos dar andamento ao projeto. Não significa que eles não são válidos. O que nós precisamos é discutir com o próprio vereador, que muitas vezes apresenta o projeto, para que ele faça isso na forma correta, na forma de um anteprojeto, por exemplo, que sugere ao executivo que tome esta conduta. E aí sim, fazendo com que o projeto tramite de forma correta para que não tenha esse vício de iniciativa. Então, muitas vezes, se acaba taxando a Comissão de Constituição e Justiça como uma comissão que acaba inviabilizando muitos projetos. A questão não é essa. A questão é que nós temos uma situação de legalidade que precisa ser observada. Já na Comissão de Finanças, foram analisados 11 projetos. Dois tiveram pedidos de vista e todos os demais receberam parecer favorável. Entre eles, o do vereador Adriano Pereira, sobre a instalação de caixas eletrônicos com altura reduzida. Muito importante, porque tem pessoas que não têm altura o suficiente para estar digitando, fazendo o saco. Nós aprovamos esse projeto para que siga adiante e venha a plenária. Ontem também foi dia de sessão ordinária na Câmara. Veja como foi. Na sessão ordinária da última terça-feira, os vereadores aprovaram sete projetos em redação final. A integrante do movimento feminista blumenauense, Manuela Bach, ocupou a tribuna livre e destacou os direitos das mulheres. Nos pronunciamentos, os vereadores destacaram o Dia Internacional da Mulher e alguns passaram vídeos com homenagens. Também foi destaque da sessão o bairro da Velha Grande, que foi afetado pelas chuvas do último domingo. Famílias ficaram desabrigadas, inúmeras ruas obstruídas, quedas de energia, situações atípicas, nunca vista antes. Eu que resido lá, moro lá, nunca havia visto algo parecido, sequer em 2008. Então, assim, é momento de toda solidariedade, de ações pontuais e coletivas de todo poder público naquela região, buscando reconstruir, restabelecer a normalidade, com a grande força-tarefa, um grande mutirão naquela região, e a gente tentar resolver as questões mais críticas. Então, está sendo priorizado neste momento os corredores de ônibus, os corredores de serviço, o atendimento às creches, o restabelecimento da energia elétrica, a limpeza, onde é possível estar chegando ainda, existem comunidades ilhadas, comunidades sem energia elétrica, mas aos poucos a gente espera que isso possa voltar à normalidade. O parlamentar Alexandre Matias lamentou a falta de representantes do Estado na audiência pública sobre segurança realizada na cidade de Gaspar. Vereador Bruno Cunha pediu atenção do poder público em relação aos animais abandonados em Blumenau. O vereador Ricardo Alba destacou a importância da mulher no mercado de trabalho. E o presidente destacou a sessão solene que acontece nesta quarta-feira referente aos 30 anos do 10º Batalhão da Polícia Militar. Vamos também entregar uma moção de louvor à Tenente-Coronel Claudete em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e também em comemoração esta semana das mulheres, eu enfatizei a ação da Câmara Municipal valorizando as mulheres, as servidoras, porque nós promovemos aqui não um dia de princesa, mas quem sabe alguns momentos de princesa, porque as nossas servidoras tiveram aqui a oportunidade, uma ação sem custo nenhum, vários profissionais, vários voluntários, como manicure, como cabeleireira, por exemplo, vieram aqui e prestaram aí uma solidariedade, prestaram aí um serviço gratuito e voluntário às nossas servidoras, em valorização às nossas mulheres. O vereador Jovino Cardoso falou sobre a falta de estacionamentos nos prédios da região central da cidade e vai apresentar um projeto para atender esta demanda. O vereador Becker sugeriu a liberação de Wi-Fi para usuários de postos de saúde. Já o vereador Ito falou sobre a venda de bebidas alcoólicas em eventos esportivos. O professor Gilson ressaltou a falta de vagas nas creches municipais. E o líder do governo, Silvio Zimmermann, falou sobre o convênio firmado entre prefeitura e ONGs da cidade para aumentar o volume de atendimento das creches. Zeca Bombeiro vai apresentar um projeto para que os alunos das escolas estaduais de Blumenau tenham atendimento médico nos educandários por meio da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde. Alexandre Caminha destacou sobre o novo ministro da Justiça e defendeu mudanças no Pacto Federativo. O esporte foi destacado pelo vereador Ians Mantel. Nós tivemos neste final de semana em Blumenau o primeiro circuito Mormai Beach Tênis. É um esporte que surgiu no Brasil em 2008. Nós tivemos o Toninho Maraca em Santa Catarina que trouxe para nós catarinenses e este é o primeiro encontro. Foram disponibilizados 14 quadras para que nós tivéssemos aí uma inscrição acima da expectativa porque foram mais de 200 atletas que participaram. Sexta-feira simples, sábado e domingo as duplas. Eu quero aqui render o meu tributo também ao prefeito Napoleão Bernardes e também ao próprio secretário de turismo Ricardo e também ao servidor da prefeitura hoje que trabalha na defesa civil, o Rafael. Que trouxeram esta nova modalidade para que com certeza na próxima nós vamos ter que fazer quase uma semana. Para esta quarta-feira a circulação marítima se intensifica mantendo o céu então com bastante nebulosidade e chuva de forma ocasional que inicia ainda no período da madrugada. E devido então a grande cobertura de nuvens, a temperatura máxima não passa muito dos 27, 28 graus. Pelo menos até a quinta-feira a gente permanece com essa condição de céu com bastante nuvens alternado até com alguns momentos de chuva de intensidade fraca de forma bastante isolada. Com a previsão do tempo, o direto do Alerta Blue, Gustavo Verar. Acompanhe a partir de hoje aqui na TVL o nosso agente inédito dessa semana, a entrevista com o médico pneumologista doutor Túlio Silveira. Lembrando mais uma vez que hoje, sete da noite, a TVL transmite ao vivo a sessão solene em homenagem aos 30 anos da polícia militar aqui na cidade. Para mais notícias, acesse camarablu.sc.gov.br e também nossas redes sociais. O TVL Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto